Então, a ideia é que a carga seja monitorada, e não apenas durante o transporte na rodovia. Por isso, eu gostaria de manter como está a ideia no projeto do deputado. Em discussão, o relatório proposto pelo senador Cristóvão Buarque. Como observação, essa matéria, no dia 3 de 6 de 2014, foi apreciada pela Comissão de Ciência e Tecnologia Inovação e Comunicação Informática com parecer favorável ao projeto. Em dia 2 de dezembro de 2015, a matéria foi apreciada pela Comissão de Infraestrutura com parecer favorável ao projeto nos termos da emenda nº 1, substitutivo. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, encerramos a discussão. Em votação, o relatório é apresentado pelo senador Cristóvão Buarque. Os senadores concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório que passa a constituir e parecer da comissão favorável ao projeto de lei da Câmara nº 127, de 2013, nos termos da emenda nº 2, CMA, substitutivo. A matéria vai ao plenário para prosseguimento de tramitação. Passamos para o próximo item, que foi aprovado em versão da pauta, e o item de nº 19, na pauta original, passa a integrar como o item de nº 2. Projeto de lei do Senado Federal nº 224, de 2016. Submete a apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 3º, a linha F, da Constituição Federal, combinado com o artigo 9º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e artigo 3º do anexo 1 do Decreto nº 3.692, de 19 de dezembro de 2000, A indicação do Sr. Ricardo Medeiros de Andrade, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Águas, ANA, na vaga do Sr. Paulo Lopes Varela Neto, Autoria, Presidência da República, Relatoria, Senador Roberto Muniz. A Comissão encontra-se em condições de deliberar sobre a indicação. Passo, concedo a palavra para o relator, Senador Roberto Muniz, para a leitura do seu relatório. A matéria está... Não, a matéria está com o relator para a leitura do relatório. Obrigado, Presidente. Agradecer a todos os senadores aqui que possibilitaram a inversão da pauta. Chega ao exame desta comissão a mensagem nº 35, de 2017, e mensagem 175, de 30 de maio de 2017, na origem que o Presidente da República submete a apreciação pelos membros do Senado Federal, ao nome do Sr. Ricardo Medeiros de Andrade, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Águas, na vaga decorrente no final do mandato do Sr. Paulo Lopes Varela Neto. O objeto da mensagem nº 35, de 2017, cumpre o que determina o art. 52, inciso III, alínea F, da Constituição Federal, que atribui a esta Câmara Alta a competência privativa para aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de titulares de cargos públicos que a lei determinar. Cumpre também o disposto no art. 5º da Lei nº 9986, de 12 de julho de 2000, o que dispõe sobre a gestão de recursos humanos nas agências reguladoras, a qual impõe diversos, que impõe que os diretores dessas agências sejam brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade nos cargos, para os quais são nomeados, devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados para aprovação pelo Senado. Acompanhe a mensagem e os documentos e informações específicas nas alíneas A, B e C, do inciso I do art. 383, do Regimento Interno do Senado. O currículo Vita e do indicado, anexado à mensagem, resiste a que o Sr. Ricardo Medeiros graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRN. O Sr. Ricardo de Andrade teve duas passagens pela ANA, na primeira delas, em fevereiro de 2003, a março de 2005, e exerceu o cargo de Superintendente Adjunto e de Gerente Executivo da Unidade de Gerenciamento de Componentes da Gestão de Recursos Hídricos e Estudos e Projetos do Programa de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos para o Semiárido, chamado à época de Proágua Semiárido. Em segunda passagem pela agência, iniciada em maio de 2007, começou como assessor de um dos diretores da agência, na área temática de Planejamento, Gestão e Capacitação, e, em março de 2009, assumiu o cargo de Superintendente de Implementação de Programas e Projetos, no qual permanece até esta data. Na condição de Superintendente, o Sr. Ricardo exerceu as seguintes funções. Ele foi substituto do diretor da ANA, entre julho e agosto de 2009, dezembro de 2009 e de janeiro de 2010. Foi coordenador da Unidade de Gerenciamento do Componente de Gestão de Recursos Hídricos do Programa Nacional de Desenvolvimento de Recursos Hídricos para a Água Nacional, de março de 2009 a abril de 2012. E também foi coordenador da Unidade de Preparação do Programa de Desenvolvimento do Setor Água, Interáguas, de outubro de 2009 a abril de 2012. Ainda como Superintendente da ANA, o indicado acumula, no momento, as seguintes atribuições. Ele hoje é coordenador, desde abril de 2012, da Unidade de Gerenciamento do Interáguas, programa financiado pelo Banco Mundial. Coordenador também nacional, desde 2015, do Projeto Amazonas, a ação regional da área de recursos hídricos desenvolvida pela ANA, pela também Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, OTCA. O coordenador nacional também, desde 2015, do Projeto de Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfruteiriços da Bacia do Rio Amazonas, projeto financiado com recurso do Global Environment Facility, no âmbito da OTCA, e do Programa Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA. Coordenador do Comitê Executivo da ANA, vinculado ao Gabinete do Diretor da Agência, para apoiar a organização do Fórum, do 8º Fórum Mundial da Água, desde novembro de 2016. É também o Diretor Executivo do próprio Fórum Mundial da Água, desde novembro de 2016, e salienta que o Fórum acontecerá em 2017, aqui em Brasília. Portanto, o currículo do indicado também relaciona, além dos cargos exercidos na ANA, vasta experiência em instituições públicas e privadas nacionais e internacionais, com atuação em áreas comuns e as da agência. No setor público, o seu trabalho se deu na União e também no Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Em sua experiência internacional, cabe o destaque à participação do Comitê de Governadores do Conselho Mundial da Água. O senhor Ricardo de Andrade foi governador substituto, de novembro de 2009 a novembro de 2015, quando foi eleito governador titular e tem mandato como governador titular do Conselho Mundial da Água até 2018. Na argumentação escrita, anexada à mensagem exigida pelo artigo 383, inciso I da Alineac, o indicado ressalta sua experiência na gestão de recursos hídricos demonstrada ao longo de mais de 20 anos de serviços prestados na área e também à própria Agência Nacional da Água. Nos demais documentos anexados, o senhor Ricardo Medeiros declara não ter parentes que exercem ou exerçam atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional, não ter participado em qualquer tempo como sócio proprietário ou gerente de empresas ou entidades não governamentais, possuir situação fiscal regular no âmbito das fazendas distrital ou federal, conforme certidões e relatórios anexados, não possuir ações judiciais em que figurem como réu no autor e ser ocupante no cargo de superintendente de implementação de programas e projetos da Agência Nacional das Águas. Além das informações anexadas, cabe mencionar o amplo reconhecimento que o indicado tem entre as mais importantes entidades brasileiras, sem fins lucrativos, que lidam com a gestão de recursos hídricos e com a regulação dos serviços públicos. Esse reconhecimento está expresso em manifestação encaminhada ao ministro do Estado do Meio Ambiente em apoio à indicação do senhor Ricardo Medeiros de Andrade para a diretoria da ANA. Tais manifestações podemos destacar às seguintes entidades. A ABAS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, Associação Brasileira de Recursos Hídricos, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABES, e Associação Brasileira de Agências de Regulação, a BAR. Nas manifestações mencionadas, foram destacadas a competência técnica, a capacidade de gestão, a larga experiência e o reconhecimento internacional do indicado. Assim, tendo em vista o histórico pessoal e profissional apresentado e aqui resumido, comprovado pela documentação enviada, entendemos disposto a Comissão de Informações para deliberar sobre a nomeação do senhor Ricardo Medeiros para o cargo de diretor da Agência Nacional das Águas. Esse é o meu relatório, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerramos a discussão. Em atendimento ao artigo 383, inciso 2 da linha B do Regimento Interno do Senado Federal, concedo vista coletiva da presente matéria. Conforme a linha C do mesmo dispositivo, o portal e-Cidadania já dispõe de espaço dedicado ao recebimento de informações sobre o indicado ou perguntas a ele dirigidas, que serão submetidas ao exame do relator, com vistas ao seu aproveitamento na arguição. Os cidadãos interessados em contribuir podem fazê-lo no endereço senado.leg.br barra e-Cidadania, na área de eventos interativos, ou por telefone ligando para o Alô Senado no 0800-612211. A arguição do candidato estava prevista para a próxima terça-feira, dia 20 de junho, às 11h30, no horário estabelecido pela Comissão de Meio Ambiente e Horário de Rotina. Só que na semana que vem eu fui informado pela Secretaria que a Comissão de Assuntos Sociais irá debater a questão relacionada à reforma trabalhista, portanto, praticamente no mesmo horário.